muito bem então gurizada vamos lá tudo certo aqui bom vamos falar sobre psicologia do trader que pra mim é uma das partes mais importantes aqui para se ganhar dinheiro tá hoje é noite já agora é sete cinco da noite recém anoiteceu fechei meu dia positivo aqui vamos ver o dólar 2600 e o mini índice 600 e poucos a recém estamos no início do mês de julho eu já fiz acho 14 mil reais recém dia 16 deve ter tido três pregões só até agora vamos olhar aqui juntos aqui vamos relatório de performance e vamos pegar aqui do dia e vamos pegar aqui julho em julho vamos pegar dia 1º de julho e ao dia 1º de julho a gente vê quanto que eu ganho dia 1º de julho e 4829 tá no dia 1º de julho só uma coisa aqui para mim não ficar perdendo tempo tá então dia e aí o primeiro foi quinta-feira aí vamos então para sexta e foi dia 2 de julho 2 de julho e a 2 de julho e mais cinco mil quatrocentos e setenta dá mais dez mil reais ganhos em dois dias tá e agora vamos para o 3 o 3 o 3 de julho não dá né por causa que é sábado 4 é domingo então segunda-feira ontem tá 5 de julho a 5 de julho quanto que eu ganhei ontem dois mil cento e seis tá e hoje hoje é hoje hoje 3.260 ok dá 14 mil reais quase 15 mil beleza vamos tocar a viagem então aqui porque eu quero falar uma coisa para vocês eu para mim oitenta por cento de um treino vencedor vem da psicologia se não mais tá eu estou aqui desde dois mil e oito então aqui não né entenda bem conheci a bolsa em 2008 e aí tive que me virar muito para conseguir acertar a mão aqui só fui acertar a mão em dois mil e dezenove eu acho dois mil e dezoito para dois mil e dezenove que eu acertei a mão mas é por onze anos né isso aí por uns onze anos eu não acertei a mão tive que perder muito dinheiro para aprender bom trago boas notícias a primeira é que a diferença entre um sábio e uma pessoa inteligente é que o sábio aprende com os erros dos outros enquanto a pessoa inteligente aprende com seus próprios erros vocês não precisam aprender com seus próprios erros para poder para pagar dinheiro perder dinheiro para o mercado financeiro para poder aprender tem eu e tem milhares de outras pessoas que vão mostrar para vocês o caminho no sentido de que ó não vai para mim que ele tem um buraco para que perder dinheiro ali certo para quem ele quebrar a perna então vocês podem ocupar a posição de sábios e aprender com os erros que eu já passei bom a partir agora do mês de agosto eu vou trazer um módulo novo lá para o tomas flicks que é psicologia do trader tá aí para a gente tratar bastante sobre psicologia vai estar lá na parte é gratuito é para quem é assinante lá da parte do tomas flicks são três módulos lá né o iniciante o avançado profissional vai estar somente no avançado e no profissional tá bom olha só eu li no meu instagram agora pela manhã é o seguinte que a pessoa tinha ganho um bom valor no no mês passado mesmo nós estamos em julho no mês de junho operando as minhas estratégias mas o psicológico dela estava muito ruim porque ela estava com medo de perder cara medo é o precursor do fracasso tá ele antecede o fracasso operar com medo nem pensar tem que operar com confiança mas a gente vai trabalhar nisso agora e vamos trabalhar bastante em cima disso lá no nesse módulo novo da psicologia do trader que vai estar liberado é é as aulas a partir do dia primeiro de agosto acredito que já tem pelo menos uma aula lá para a gente fortalecer o psicológico psicológico as estratégias a gente já tem mas precisamos trabalhar em cima dos psicológicos do psicológico dos operadores que eu tenho notado que uma grande maioria fraco o cara tem estratégia ele tem até disciplina mas ele tem o psicológico abalado ele acaba é sim disciplinando no meio do caminho perdendo dinheiro esse colega ele é igual alguns outros que eu já vi falando esse tipo de coisa que ganhou bastante dinheiro essa semana tem medo de operar semana que vem porque tem medo de entregar esse valor isso é é uma coisa muito ruim porque tu encrava isso na tua cabeça tu enraiza tu coloca dentro do teu subconsciente e com um grande é é é grau de assertividade isso vai acontecer tu vai perder o teu dinheiro tu vai entregar ele porque tu já tá é te colocando nessa posição tu vai fazer de tudo para que isso aconteça tu tu já colocou no teu subconsciente que tu quer perder esse dinheiro que é como se fosse um dinheiro ruim é um dinheiro mal talvez as crenças que tu que tu teve do aprendizado quando tu era pequeno dos teus pais avós tios parentes seja quem for te ensinou que o dinheiro não traz felicidade que dinheiro é coisa do capeta que quando tu ganha alguém perdeu alguém tá lesado alguém foi prejudicado e essas crenças são extremamente ruins elas são guardadas dentro do teu subconsciente subconsciente automaticamente quando tu ganha dinheiro essas crenças voltam a te assombrar sem tu perceber porque elas estão lá dentro do teu subconsciente trabalhando dentro do teu cérebro infernalmente fazendo com que tu que o teu teu subconsciente imagine assim pra mim ter felicidade eu tenho que voltar a ser quem eu era quando eu não tinha esse dinheiro porque esse dinheiro conforme eu aprendi com meu pai com a minha mãe com os meus avós o dinheiro é uma coisa do capeta e eu ganhei ele na bolsa e outra pessoa perdeu coitada dessa pessoa tá passando sofrimento como que eu vou ter felicidade em cima de algo pelo qual o outro está tendo sofrimento cara isso é o mercado financeiro isso é a vida é assim que é mas uma coisa boa que eu vou te falar se tu pensa dessa maneira porque um monte de gente vai ter esse abalo psicológico mas na verdade não tá refletindo sobre isso mas dentro da cabeça dele está passando isso sem ele perceber enquanto ele dorme enquanto ele caga enquanto ele mige enquanto ele toma banho o subconsciente dele tá assimilando essa informação e aquilo tá incomodando ele ele não o indivíduo físico nós pessoas não conseguimos entender o que tá acontecendo mas o subconsciente tá numa guerra interna entre ele e e o consciente o consciente que é dinheiro ele quer gastar ele quer vida louca e o subconsciente tá extremamente brigando com coisas enraizadas profundamente enraizadas que foi o aprendizado que ele teve no passado dos pais dele dos avós dos tios da família as crenças que ele aprendeu na igreja e tudo mais e o dinheiro e a situação que ele se encontra nesse momento e entre o dinheiro que tá causando infelicidade dentro da cabeça e as crenças que ele aprendeu com os pais dele e com a família logicamente quem é que vai ganhar essa batalha vai ganhar essa batalha a família os pais ele não vai querer desapontar os pais os avós os tios o pastor da igreja o padre seja quem for ele vai querer porque está sempre de bem com essas pessoas e e internamente essa briga interna vocês têm que entender que às vezes vocês não pensam sobre isso mas isso está enraizado dentro de vocês e é necessário acabar com todo esse monte de bobagem crendice superdição todo esse monte de coisa tem que ser extinta da cabeça de vocês então por isso que eu criei o módulo psicologia do trader tem lá no Thomas Flicks a partir de agosto teremos aulas falando só sobre psicologia também né além de todo o restante do material então esse colega que tá sofrendo com a questão de que ele ganhou o mês todo do mês de junho e tem medo de perder agora no mês de julho é uma briga interna que tá ocorrendo dentro dele e eu já tive isso também porque é uma insegurança hoje como que eu trato isso cara fui tratando ao longo do tempo mas uma das coisas que eu gostei que vocês tu aí que tá do outro lado da câmera e tu tem esse problema de ganhar dinheiro e se sentir culpado tenta pensar da maneira que eu penso porque eu abominei isso dentro de mim e hoje isso é muito tranquilo eu penso da seguinte maneira isso aqui é um emprego isso aqui é algo pelo qual o meu empregador ele deixa claro pra mim se tu errar se tu te indisciplinar se tu cometer falhas eu não vou te pagar até pelo contrário eu vou tomar dinheiro teu no momento que tu fizer um bom trabalho eu vou te remunerar muito bem então meu empregador é a bolsa de valores é o mercado financeiro e eu tenho todo respeito pelo meu empregador então quando eu chego aqui o meu empregador diz o que pra mim todos os dias respeita a tua estratégia só opere dentro da tua estratégia preste atenção agora pequeno gafanhoto só opere dentro da tua estratégia não te indisciplina quando tu ganha porque tu ganhou uma duas três vezes hoje eu fiz uma única operação uma única operação no mini índice uma única operação no mini dólar e ela foi extremamente bem sucedida andou um pouquinho pra trás depois foi direto ao alvo pagou e só que ela demorou quando pagou já era umas 10 e meia da manhã e como estratégia eu respeito operar no máximo até 10 e 45 a entrada né não mais passar das 11 da manhã isso me ajudou muito então eu respeito o que meu patrão me pede em contrapartida o meu patrão me remunera extremamente bem e com isso nada mais é que um trabalho e eu pego meu dinheiro ele está na minha conta é como se eu levasse ele pra casa e eu trabalhei eu suei eu me disciplinei eu fui correto fui coerente e honesto não fiz nada de errado pra ninguém eu movimentei o mercado financeiro eu ajudei o mercado financeiro a ter é é é é não é volatilidade né é volume liquidez liquidez seria a palavra sem o movimento financeiro no mundo isso diz que em 2008 na crise do subprime o que manteve os estados unidos trabalhando isso é é é conversas paralelas secundárias né conversa de boteco o que manteve os estados unidos funcionando foi o dinheiro do narcotráfico que circulava livremente porque ele não não tava dentro de um sistema financeiro alocado e ele fez com que todo o sistema não quebrasse supostamente teoria da conspiração mas isso não é nada de bom que a gente vai agregar aqui falar sobre isso tá vamos falar do que é o que é certo o que é correto o que é coerente o que é honesto que não prejudica ninguém quanto o movimento o mercado financeiro tu tá movimentando como eu fiz um vídeo lá atrás tá movimentando o café que outras pessoas estão tomando nesse momento quando tá movimentando aqui o mercado financeiro tá movimentando boi gordo pode operar boi gordo pode operar é milho e mais um monte de coisa que é o acho que os futuros as commodities né o petróleo milhares de carros estão circulando nesse momento porque tu estás operando o mercado financeiro porque tu tá operando barril de do de petróleo tu tá comprando ações da das petrolíferas seja da petrobras ou o gpa 3 o gpa é já não já não me lembro mais o gpa eu acho que é os postos e piranga se eu não me engano cara vamos ver aqui que eu tenho gpa na carteira tá mas esse aqui vai ficar longo então quer dizer cada vez que tu que tu mexe o teu cursor aqui dá uma ordem tu não pode se sentir culpado por ganhar tu tá fazendo com que o mercado financeiro faça o trabalho dele para que a economia global continue funcionando e pessoas têm um emprego pessoas possam se alimentar a comida tá chegando na casa dela se tu tá negociando petróleo petróleo tá com um valor bom seja como for tu tá vendendo tá comprando não importa tá fazendo a máquina funcionar que nem o trabalhador que sai 5 6 horas da manhã da casa dele para ir trabalhar lá numa indústria para colocar aquela gigantesca máquina em funcionamento que vai fazer vamos dizer bolacha para alimentar centenas de milhares de velhinhos que não tem mais dente daí fica com a bolachinha rolando do lado para a boca o biscoito entendeu é foda né é cada é cada é cada situação aqui tá só um segundo tá só segundo aqui tudo é ao vivo não tem proviso não tem proviso sim alô boa noite pode liberar faz favor obrigado tchau seguimos então então não se sinta culpado porque no momento que tu transformar esta culpa colocar lá dentro do teu cérebro essa erva daninha ela vai virar uma árvore gigantesca e vai ter uma guerra lá dentro enquanto tá dormindo e não esqueça ah mas isso não acontece pensa no seguinte o teu subconsciente é quem comanda todo show tudo o tempo todo é o teu subconsciente tu sabe porque que é que tu respira teu coração bate enquanto tá dormindo não é porque tu ah agora vou respirar inspirar 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 não é tu quem faz é teu subconsciente no momento que ele para de trabalhar tu morre porque tu tem parada é parada de que que é parada de ar sei lá como é o nome da parada de ar tá parada respiratória no técnico bonito e também se ele parar o teu coração tu vai vai para o quinto desenferno sentar no colo do capeta então no momento que tu colocar uma erva daninha de preocupação né ou de dúvida dentro do teu subconsciente já era tu tá ferrado tu tem que colocar uma coisa boa para ele tu tem que alimentar ele com uma ideia boa qual é a ideia? a ideia a ideia é colocar para ele que tu estás fazendo um ótimo de um trabalho tu sabe o que que é que tu tá fazendo tu vem aqui respeitar as estratégias que que nós temos lá no Thomas Flicks cara galera lá do Instagram vai lá se tu não segue Instagram vai seguir meu Instagram para te ver virou uma comunidade enorme de pessoas centenas de pessoas lá ganhando dinheiro todos os dias colocando seus depoimentos vai lá para te acompanhar fazer parte dessa dessa nossa dessa nossa é essa nossa colônia aí não nosso grupo sei lá o que é cara tá me faltando pra lá tô meio cansado já é sete horas eu tenho que pedir um iFood tem que pedir uma comida gordurosa eu acabei de pedir um açaí pro iFood cara mas que coisa mais boa meu cara não tem coisa mais gostosa que comer nessa vida comer 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 todas as partes de comer é bom vocês sabem né do que que eu tô falando então cara comer cara eu me impressiono me impressiono com o negócio de dieta coisa assim coitado das pessoas tem que fazer isso aí meu que coisa mais deliciosa eu vou pedir um balde de frango frito pro iFood ah que se foda azar não dá nada risada alimenta alimenta o teu subconsciente com a situação positiva tu tem que passar pra ele que tudo que tu tá fazendo é algo bom pra agregar valor ao mundo ele vai compreender eu quando chego aqui de manhã pra operar eu entendo o seguinte se eu fizer o meu trabalho com maestria correto o que vai acontecer eu vou ser bem remunerado no final do meu expediente se eu vim aqui me indisciplinar criar dúvida né criar suspeita de que aquilo não vai dar certo querer fazer gracinha mudar estratégia no momento que tá rolando uma operação ah não isso aqui eu sei operar com achismo todas essas coisas as dúvidas que a gente cria fazem a gente perder dinheiro então moral da história opere tranquilo faça seu trabalho tranquilo e pronto no final do teu expediente teu patrão vai estar te pagando vai estar te agradecendo tu vai embora que nem eu faço todos os dias enchendo meus bolsos de dinheiro aqui beleza grande abraço e os próximos vídeos de psicologia a gente vai se ver lá no Thomas Flix valeu valeu